Um post que eu botei no meu blog que era uma decisão da terceira turma do STJ que ela estava deferindo o pedido de partilha de bens em razão de um divórcio de imóvel irregular. E assim, mais de 50% e aí acho que é... 70. É, porque de acordo com o Estado de Cidade são 50%, mas com certeza passa disso, né? Porque a gente acaba não tendo uma noção certa de quantos imóveis irregulares tem. Mas assim, mais de 50% de acordo com o Estado de Cidade são imóveis irregulares. Aí você pode pensar assim, ah, Gabriela, então eu tenho que atuar no imobiliário? Não, você pode atuar na área de família, porque se você atua na área de família e existe ali uma necessidade de divórcio e não há propriedade, por exemplo, só a posse, você também vai conseguir uma excelente remuneração na área. Então não foca única e exclusivamente na área. O que é que você tem que focar? Nos potenciais clientes. Quem são os meus potenciais clientes? Vou listar aqui, então, durante minha época de atuação, meus potenciais clientes eram pessoas leigas, pra mim, Gabriela, tá? Eram pessoas leigas que estavam comprando, vendendo e alugando imóveis e condomínios. Esses eram os meus potenciais clientes. Se eu sei quais são os meus potenciais clientes, eu começo a traçar estratégias para que esses clientes saibam de mim. Então, se eu sei que meu potencial cliente, por exemplo, é um condomínio, eu não vou ficar postando coisa de incorporação. Eu não vou chegar no rádio, na TV, pra poder ficar falando sobre incorporação. Por quê? Porque eu quero clientes que são mais tangíveis. Era essa a minha mentalidade na época. Então, a minha análise é, se chegar uma incorporação, quer dizer que eu não vou fazer, não vou chegar, vou fazer parceria com Gabriela Macedo e vou fazer a bendita incorporação, né? Nem que ela faça tudo, eu receba somente uma punta, não sei também, quem sabe e tal. Brincadeira. Mas a análise é, eu tenho que saber. E o que mais me incomoda é que muitos advogados, eles não sabem quem são os seus potenciais clientes. Então, a análise é, eu sou advogada da área de família. Ok, quem são os seus potenciais clientes? São as mulheres divorciadas? As pessoas que estão se divorciando? São os pais que estão discutindo o guarda? É alguém que está discutindo o alimento? Na área de sucessão? É em relação a inventário? É em relação, não quer dizer que você só precisa de um potencial cliente, mas quer dizer que você precisa mapear. Gabriela, por que eu preciso mapear quem são os meus potenciais clientes? Porque se eu sei quem são, eu consigo, além de traçar estratégias, eu sei cada serviço que eu poderia ofertar para eles. Exemplo, se eu sei que meu potencial cliente, por exemplo, é um condomínio e eu quero atuar na advocacia extrajudicial, eu já sei que o protesto da taxa condominal vai ser muito mais eficaz, muito mais interessante, muito mais rápido para que o meu cliente tenha direito ao retorno daquele crédito, melhor, ao pagamento daquele crédito, do que se eu ficar ali atuando e desvirtuando sem saber, atirando para tudo quanto é lado. Obrigado. Obrigado.